Se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo e a jararaca tá viva como o seu esteve. Minha cobra vai fumar, é jararaca, todo mundo tem mansão, só eu que não posso ter, só gastei sete bilhão na reforma do AP, é lulalá, é jararaca, minha cobra vai fumar, é jararaca. Já mandei aquele alerta pra galera do congresso, tem o tal de Sérgio Moro querendo fazer sucesso, é lulalá, é jararaca, minha cobra vai fumar, é jararaca. Senhoras e senhores, com vocês, na bateria, tudo cunhão, no contrabastro, Nestor Zain, guitarra e voz, o amigo de vocês, jararaca companheiro, essa é a banda, fuck o Brasil. É lulalá, é jararaca, minha cobra vai fumar, é jararaca. Quer saber mais? Vão se lascar, vai 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 se lascar. Vai, capa! Vai, capa!